E aí ao nosso canal Mundo FlaRX sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais amado mais querido do Brasil Flamengo Sassuola anunciou o fim de empréstimo divina futuro reforço do Flamengo bastante encaminhado então Flamengo acaba de anunciar né deve anunciar aí nas últimas nas próximas horas aí a contratação divina mas vamos falar aqui um pouco aqui sobre o exército que recebeu sondagem de equipes sauditas tão meia o meia volante aí do Flamengo um dos principais jogadores do elenco atual jogador de 26 anos está na mira da equipe de futebol dos da Arábia Saudita de acordo com a informação do coluna Flávio do negro poderá em breve receber proposta pelo jogador apesar disso o desejo do Flamengo é também de gesto é de permanência o meia voltou no futebol carioca no ano passado após passagem por temporadas pelo Olympique de Marseille revelado pelo Fluminense gesto atuou pela Roma pela Fiorentina antes de ser contratado pelo Flamengo em 2019 mas falando um pouco aqui sobre vindo aqui ele deve ser anunciado aí nas próximas horas aí o próximo dias aí eu acredito que ainda nessa semana aí de forma oficial pelo Flamengo sendo o segundo novo reforço do Megão aí para a temporada 2024 deve chegar aí para disputar posição aí com Ayrton Lucas na lateral esquerda né um despedido de Tite vista aí que aí o Flamengo agora só tem um lateral esquerdo então ele ele brigaria aí de igual para igual aí com Ayrton Lucas aí porque ele tem um na marcação né Ayrton Lucas deixa muito desejar e o ponto forte de Matias vem é isso né o equilíbrio tanto da parte ofensiva a parte defensiva né é um cara que o lateral esquerdo como poucos que tem hoje no futebol né é um cara que ele sabe sair para o jogo sabe armar o jogo mas também sabe se defender né tem uma boa marcação e isso que Tite prega muito aí no Flamengo né isso que ele deseja no principalmente um lateral esquerdo lateral direito isso é uma das prioridades de Tite aí pensando no Mengão